Bom dia a todos, interpreto de Gujo Teixeira e Jari Terres A Uma Espora Perdida Pela mansidão já nem faz caso pago Há bocais e garras a esperar a lida Só restou saudade na parede branca E uma espora inerte cutucando a vida Como que uma espora já sempre exilha Pode ser partilha de uma história assim Ser bem mais que o tempo que nos envelhece E ter em seu aço o que herdei pra mim Quanto par de botas, quantos tauras guapos No fim de setembro, a mansão do potras Teve nos garrões esse par de puas Que hoje anda uma sem saber da outra Tanta coisa muda nesse campo largo Que uma ausência assim tem tanto sentido A vida nos mostra e nos ensina o tempo Só quem teve amores pode os ter perdido Que coisa estranha os homens de hoje Tenham na lembrança o imenso fascínio Recordar seus tempos numa espora velha Que por mal domada guardou seu domínio Irmã de feitil Não sabe que o tempo Nos templa seu modo Por mais que se ande Quem sabe perdida Consumiu-se a terra Ou ande na herança De quem foi Rio Grande Ou ande na herança De quem foi Rio Grande Muito obrigada